Hoje a lei de acesso à informação completa dois meses. Até agora foram feitos mais de 17 mil pedidos a ministérios, empresas e outros órgãos federais. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Machado que está no Palácio do Planalto. Priscila, boa noite. Boa noite Renata. Mais de 80% das solicitações foram atendidas. O prazo para resposta demora entre 9 a 10 dias. Quem tem mais informações é a Vânia Vieira, diretora de prevenção da corrupção da Controladoria Geral da União. Isso significa que o previsto pela lei está sendo atendido? A resposta está sendo dada ao cidadão? Exatamente. Esses números divulgados hoje são muito animadores. Não obstante essa lei seja complexa, seja revolucionária para toda a administração pública, o governo federal como um todo está mostrando que é possível sim cumpri-la e mais, cumpri-la num prazo muito curto. Isso demonstra que além de cumprir a lei, o governo tem dado prioridade a ela. Enquanto a lei prevê um prazo de 20 até 30 dias para a resposta ao cidadão, temos um prazo de menos de 10 dias para atendimento ao cidadão. E quais são as informações mais solicitadas e que órgãos, ministérios, empresas públicas que são mais demandadas? Olha, os órgãos que têm recebido o maior número de pedidos são a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, o segundo vem o INSS, o terceiro, o Banco Central, o quarto, o Ministério do Planejamento. E quais são os casos em que esse pedido de informação é negado? Olha, o pedido só pode ser negado quando a própria lei autoriza. Então, são, por exemplo, casos em que se trata de informações pessoais, que aí são protegidas, quando há sigilos legais, sigilos previstos em outras legislações, quando, por exemplo, a informação não existe, o órgão não dispõe dessa informação, mas são todos critérios estabelecidos pela própria lei. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a lei de acesso à informação entrou em vigor há dois meses. Renata. Obrigada, Priscila.